Oi pessoal, tudo bem com vocês? Dia de vídeo novo aqui no canal e hoje é dia de gravar a rotina noturna do Vitor. Eu decidi gravar isso agora, falei com o Neve, então vamos gravar a rotina noturna do Vitor? E hoje não é um dia muito propício para gravar, por quê? Porque o Vitor está enjoado, gente, até onde foi e não voltou. Então assim, não sei como que vai ser essa noite. A gente tenta estabelecer uma rotina com ele, mas é claro que a gente ainda não definiu uma rotina certinha, perfeita. Então tem dia que ele dorme mais cedo, tem dia que ele dorme mais tarde, tem dia que ele acorda mais vezes, tem dia que ele acorda menos vezes. Então eu não sei muito bem como que esse vídeo vai ficar. Não sei se a gente vai gravar, né? A gente vai conseguir gravar todas as vezes que acordar à noite, porque é uma coisa meio que automática. A gente levanta, pega ele, coloca no peito, ele dormiu, coloca no berço e volta a dormir. É uma coisa meio que automática, mas a gente vai tentar gravar o máximo possível para vocês, para vocês conhecerem um pouco mais da nossa rotina. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, perguntei para vocês se vocês preferem vídeo de conteúdo ou vídeos de vlog e vocês me disseram que preferem mais vídeos de vlog. Então vou tentar trazer mais desse conteúdo para o canal, mas eu gostaria muito de pedir para você que é inscrita aqui no canal e não me segue lá no Insta para me seguir lá. Por quê? Porque eu acho que 5% das pessoas que são inscritas aqui me seguem lá. Então acaba assim que as enquetes, eu não sei se correspondem realmente à realidade de todo mundo, à ideia de todo mundo. Então estou sempre perguntando para vocês, tentando melhorar o canal por lá. Então se você puder me seguir lá no Insta, vai ser de grande ajuda, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e também deixa aqui embaixo um comentário de sugestão de vídeo que você quer ver por aqui, porque quem sabe a gente não elabora e traz, tá bom? Então vamos começar essa rotina porque o bichinho já está chorando. Vamos tomar um banhinho gordoso? É? Você vai mimir a noite toda? Hein? Vai? Vai ou não vai dormir a noite toda? É, acho que não. Vou separar aqui a roupinha do Vitor, vou colocar esse body aqui de manga comprida e essa calça aqui. Meia não tá aqui, vou ter que achar um par de meia dele. Vou pegar uma fralda dessa daqui, da Hugs, porque ela segura a noite toda tranquilamente. Inclusive foi essa daqui que eu falei pra vocês no vídeo de favoritos do Baby. Sempre coloca essa fralda pra ele dormir. Aí aqui eu peguei a toalhinha dele, peguei uma fralda pra ajudar a secar e a pomadinha pra passar depois. Agora eu vou pegar a meia. Eu nem falei, mas agora são 6h10, é o horário mais ou menos que a gente dá banho nele. Às vezes 6h30, é 15h para 7h, vai depender de como ele tá, se ele tá enjoadinho ou não, se ele tá tranquilo. Então como ele tá um pouquinho enjoado, a gente já vai dar banho de uma vez. Fui lá embaixo, peguei uma meinha, então agora tá certinho, tá completo. Gente, eu não falei, mas o Vitor, ele toma banho no chuveiro. Ele não toma banho mais na banheira. Então nele tão segura e eu lavo, ensabou, enxago. Então é assim que a gente faz. Então ele toma banho no chuveiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alguém aparentemente tomou banho e despertou. O Vitor não tá dando o menor indício de que quer dormir agora. Então a gente vai ficar zanzando um pouquinho pela casa, até ele começar a querer a mamar, a dormir, porque se eu sentar ali com ele agora pra ele mamar, eu tenho certeza absoluta que ele não vai dormir. Então vou enrolar ele um pouquinho, brincar um pouquinho, pra ver se ele vai reduzindo um pouquinho o ritmo. Vou descer, vou ficar com ele ali no sofá. Eu acho que eu tô mais cansada que o Vitor, eu acho não, eu tenho certeza. Eu tava até falando com as meninas lá no Instagram que hoje o dia pra mim foi meio estranho, assim, eu já acordei meio estranha. E tem dias que eu acordo super animada, que eu sou super produtiva, que eu consigo fazer um milhão de coisas, e tem dias que eu acordo e eu sinto que o meu dia foi meio que... Eu sinto que eu fui improdutiva, sabe? E isso me incomoda bastante. Então eu tava conversando com elas lá no Instagram, mas eu acho que diante de tudo isso que a gente tá vivendo, acaba que isso é meio que compreensível, assim, sabe? Tem dias que a gente tá melhor e tem dias que a gente não tá tão bem. Eu acho que o segredo é não se cobrar tanto, não se martirizar em decorrência disso, porque a gente é ser humano e tudo bem. Vamos seguir e torcer pra que o amanhã seja mais proveitoso, seja mais produtivo. Tô aqui com esse pedacinho de gente no colo, que tá pesado, né, meu filho? Você tá pesado? Agora são 6h35min, ele já tomou banho, tá vestidinho, quentinho, e agora tá aqui no meu colo, e aí a gente vai levar até... até quando for. Basicamente é isso. Eu costumo tomar banho só depois que o Vitor dorme, porque aí é o meu momento de tomar banho, de ficar tranquila, então não sei que horas eu vou tomar banho hoje. Vamos ver como as coisas vão ficar. O Nellyton doou sangue hoje, ele é... ó... ó... alguma coisa. Só sei que eles sempre pedem o sangue dele, então ele foi doar, ele foi pela manhã, então... agora ele desceu pra guardar o carro, porque o carro ficou na rua. Coloquei o Vitor no carrinho só pra gravar rapidinho pra vocês, sobre esse lenço aqui, da Mami Poco. Foi a Patrícia que me indicou ele no vídeo de favoritos do Baby. Eu falei que os lenços umedecidos do Vitor estavam quase acabando, e ela falou que comprou desse Mami Poco e gostou bastante. Ela me indicou a comprar no Extra, no site. Se não me engano, tava saindo por R$18,90, e R$1,99 o frete. Mas como ele tava precisando, eu acho que ia demorar uns 10 dias pra chegar, eu achei numa farmácia aqui da minha cidade, e a gente comprou aqui mesmo. Cada pacotinho saiu por R$6,00. Agora eu vou abrir pra ver como que é. Eu tô vendo aqui que ele é o número 1 do Japão, e ele tem um cheiro bem bom. Eu nem abri o pacote, mas já tô sentindo. Ele não tem aquele negocinho de abrir aqui, mas eu tenho uns aqui em casa, e vou colar, porque preserva a umidade dele. Vou abrir. Eu tirei um pra mostrar pra vocês. O cheiro dele é bom. Achei um pouquinho forte, mas nada assim que me incomode. A textura dele é bem mais grossa que a da Pampers. E isso não tem nem dúvidas. A da Pampers, a da Luna e Tunes é transparente. Ele é mais denso. Ele é mais fino do que o da Hugs. Eu gostei. Quando eu experimentar no Vitor, eu conto pra vocês. Quero agradecer a Patrícia pela indicação. Eu acho que eu vou gostar dele sim. Eu achei que ia ser aquele lenço meio seco, ou fino demais, mas não. Eu comprei um da Mille, gente, sério, que não deu nem pra usar. Então assim, eu gostei muito desse pelo preço. Eu achei que compensou bastante. E acho que tá aí como outra opção pra usar no Vitor. Porque eu acho que Pampers e Hugs só compensa se for na promoção. Então assim, na promoção, na Americanas, eu compro por R$5,99. No máximo R$6,99. No mercado, pelo menos aqui na minha cidade, é R$11,00 e pouco, R$12,00 e pouco. Então assim, não rola. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 A gente ficou conversando, é o tempo que a gente tem pra estar junto, né, pra conversar com calma depois que o Vitor dorme. Então agora eu vou deitar que eu tô morrendo de sono, daqui a pouco começa a madrugada e é isso, vamos descansar um pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, agora são 5h59, o Vitor dormiu com o Neliton. Foi uma noite um pouco diferente do que normalmente é. Ele mamou muito pouco nas duas mamadas que ele deu durante a noite. Ele mamou pouquíssimo e eu achei super estranho, mas eu acho que ele não tava com fome. E quando deu 10h10, ele acordou, a gente colocou a gente colocou na cama porque ele não queria mamar, ele não queria ficar no berço, a gente colocou na cama, ele não quis. E aí eu decidi descer com ele, o Neliton desceu também, aí a gente ficou um tempo lá na sala e aí depois de um tempo ele decidiu mamar, mamou bastante. E aí o Neliton pegou ele, foi ninando, e ele dormiu. Então ele ficou com o Neliton lá embaixo e agora eu vou dormir um pouco. Que agora são 5h59, né? Agora 6h00, né? Ou 6h01. Eu vou dormir um pouco. Normalmente é por volta desse horário que ele acorda e a gente coloca ele na cama e a gente consegue ficar na cama até umas 7h. Brincando com ele, brincando com ele, interagindo, mas hoje mudou totalmente. Eu até pensei em parar de gravar ao longo da madrugada porque tava muito diferente, mas é a realidade, né? Então, a realidade é essa. Ficou um pouquinho diferente, ele não costuma acordar nesse horário cedo assim e não aceitar ficar na cama, mas essa noite foi o que aconteceu. Eu vou dormir um pouquinho que eu tô pregada. O dia tá começando a clarear. Eu vou fechar essa janela, vou fechar a cortina e vou dormir. Esqueci de falar que eu também troquei a fralda dele quando ele acordou agora no finalzinho da madrugada. Ele normalmente não faz o número 2 à noite, mas dessa vez ele fez, por isso que eu tô falando que foi uma noite assim um pouco diferente. Então, eu troquei, ele tá limpinho, sequinho e dormiu. E agora eu vou dormir. 7h34 da manhã, acabei de acordar. O Vitor já subiu com o Neliton e parece que já tem alguém aí na obra firme e forte. Então, eu vou pedir o Neliton pra terminar o vídeo porque eu não estou em condições de aparecer, apesar que eu já não estava. Mas não vou aparecer agora. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo, dessa rotina noturna. Deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso aí, tá? Tudo de bom pra vocês. Bom dia. Dá bom dia, Vitor. Vitor, dá bom dia, meu Vivi. Vamos começar esse dia, galera. Já acordei, já. É... Cadê o sorriso? O Vitor não tá papapando. O Vitor não tá papapando.